Item 12, processo 48.153.73.2011.23, pedido de reconsideração interposto pela Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia SA, em face da resolução homologatória 1.293 de 2012, que homologou a resolução tarifária periódica da recorrente. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 28 de 6 de 2012, a Energisa Minas Gerais, depois de pedido de reconsideração, representou preços relacionados à base de remuneração regulatória, em partes da migração do consumidor para o sistema de transmissão, faturamento da iluminação pública, necessidade de adequação da estrutura tarifária estabelecida em sua área de concessão, necessidade de aprimoramento metodológico dos critérios de rateio de subsídios tarifários existentes e abertura tarifária para os casos envolvendo o distribuidor. Em 9 de 7, fui sorteado para o análise do recurso. Em 17, fui solicitada manifestação da SRE, que o fez em 3 de 5, pela nota técnica 155 de 2013. É o relatório. Procuradoria. A discussão é essencialmente técnica, natureza econômica, também não há, no caso, manifestação da procuradoria. A Energisa solicitou que fosse revisto o relatório de acompanhamento e fiscalização da BRE, que, segundo ela, teria valores diferentes daqueles utilizados no cálculo tarifário. A SFF analisou o pleito e reconheceu a necessidade de revisão de diversos valores que estão aí listados. Essa revisão, estou no item 8, altera o índice de reposicionamento de 1,65% para 1,72%. A concessionária também informou que estaria prevista para julho de 2012 a entrada de operação comercial de conexão com a rede básica, que iria afetar a representação correta da parcela A nos eventos tarifários, com risco para adequada recuperação da parcela B. Segundo a SRE, tal conexão não entrou em operação nem no momento da revisão tarifária de 2012, nem no de revisão extraordinária de 2013. Portanto, a solicitação perdeu o objeto. A Energisa alegou, além do que foi dito acima, que na composição da receita verificada, ao apurar o realizado nos 12 meses, a ANEL considerou uma significativa parte do faturamento da eliminação pública que hoje ocorre pela tarifa B4B. Nesse sentido, quando, nos próximos meses, o faturamento migrar para a tarifa B4A, que é menor, a atividade registraria uma perda de receita de parcela B, por força de regra vigente, que considera o período de referência anterior. A SRE entende que não seria possível adotar procedimento diverso do vigente, que é o submódulo 2.1 do PRORETO, onde é claro que ao definir que o mercado de referência compreende os montanhos de energia e demandas faturadas nos 12 meses anteriores, a revisão não há abertura para discussão de especificidade quanto ao mercado faturado. Trata-se de decisão tomada pela ANEL, com o objetivo de limitar a simetria de informações, além de refletir o entendimento de que o risco de mercado deve ser alocado ao distribuidor. A distribuidora solicitou uma flexibilização dos seus parâmetros de história tarifária, especialmente no que tange a componente KZ, respaldada pelo item 7.1 do PRORETO. Segundo a SRE, o assunto foi analisado no âmbito da P29-2012, a tarifa branca da energia de Minas Gerais foi redefinida com base na nova metodologia, produzindo seus efeitos quando a realização das montanhos tarifárias é extraordinária da distribuidora. A energia de Minas Gerais destacou a necessidade de aprimoramento metodoral dos critérios de rateio de subsídio de tarifária externo no país, em especial aqueles relacionados ao desconto na TUSD para a energia de fonte incentivada. A SRE destacou que ocorreram avanços em relação a esse tema, com a realização da revisão tarifária extraordinária da distribuidora, observando os efeitos da Lei nº 12.783, de 2013 e do Decreto nº 7.891, também de 2013, que definiram que o desconto seria coberto pela CDE, custeado por todos os consumidores de energia elétrica do país. Ou seja, o problema também resolvido. A distribuidora solicitou que a ANEL reavaliasse os critérios adotados na homologação da despesa de uso de sistema de distribuição, pois não entende correto utilizar o método atual de rateio da abertura tarifária, onde todos os consumidores, no mesmo nível de tensão, devem pagar a mesma tarifa para os casos envolvendo a distribuidora. Sobre o assunto, a SRE informou que a definição de uma tarifa específica de distribuidora está sendo discutida na AP-108, ainda não finalizada, na qual a Energiza também apresentou as suas contribuições que serão tratadas no âmbito do processo daquela audiência pública. Diante do exposto, que o cônjuge do processo é listado, voto por conhecer e no método da provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela Energiza Minas Gerais, contra a resolução homologatória nº 1293, de 2012, no sentido de autorizar a reposição da abertura tarifária, que passa de 1,65% para 1,72%, cujos efeitos serão considerados no reajuste de 2013. É o voto. Só um detalhe, que no decorrer do voto tem dois outros vídeos que foram acatados, mas não por causa desse processo, de outro, mas parcialmente só esse caso. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no método da provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela Energiza Minas Gerais, contra a resolução homologatória 1.293, de 2012, no sentido de retificar o reposicionamento tarifário, que passa de 1,65% para 1,72%, cujos efeitos serão considerados no reajuste de 2013. Próximo item.